Olá pessoal, hoje eu vou descobrir se o ovo está cru ou cozido, sem abrir o ovo. Eu tenho este ovo A e eu tenho este ovo B. Vamos descobrir qual está cozido? Primeiro eu vou fazer o teste com o ovo A. Agora eu vou fazer o teste com o ovo B. O ovo A é o ovo cozido porque ele girou muito mais fácil. E depois que eu tirei o dedo de cima dele, ele parou de girar. O ovo B, que é o ovo cru, ele é mais difícil de girar. E quando eu tiro o dedo de cima dele, ele continua girando. Agora vamos conferir. Vamos entender por que isso acontece? Eu fiz uma animação da parte de dentro do ovo para facilitar a explicação. Todo mundo já sabe como é um ovo, né? Mas eu vou mostrar aqui no desenho cada parte dele. Aqui em volta a casca. A gema. A clara. E cada pontinho deste é um pedacinho da clara do ovo que eu pintei de uma cor mais escura para ficar mais fácil de ver os movimentos. Primeiro eu vou mostrar o ovo cozido. Quando eu giro a casca deste ovo, tudo o que tem dentro dele gira junto. Quando eu seguro este ovo com a mão, tudo o que está dentro dele para também. Quando eu solto, ele continua parado. Agora eu vou mostrar o ovo cru. Quando eu giro a casca deste ovo, por causa da inércia, tudo o que está dentro dele tende a ficar parado. Mas veja que as partículas que estão mais perto da casca, começam a girar junto com a casca. Com o tempo, todo o material já está girando junto. Quando eu seguro este ovo com a mão, por causa da inércia, tudo o que está dentro dele continua girando. Mas quando eu solto, por causa do atrito entre a clara do ovo e a casca, a casca volta a girar aos pouquinhos. Com o tempo, tudo volta a girar quase na mesma velocidade. É isso aí pessoal, inscreva-se no canal. E se gostou, dá um joinha! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradeço! 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 E aí